Do livro O Nome das Árvores, de Rui Miguel Fragas, o poema Os livros que nunca serão escritos Sei que há às vezes sob escadas para varandas que não existem Também sei que o futuro chega tarde, que o passado é um abismo Que o tempo é um leque que se fecha devagar Pergunto-me então, por que correm os ponteiros? Por que se alongam as sombras? Por que nos iludem os caminhos quando convidam à destreza dos pássaros? Não sei Não conheço as entranhas dos relógios e desconfio do Deus que os inventou Sei poucas coisas Sei que o corpo é um animal nómada à procura do sítio onde hão de enterrá-lo Sei também que há livros que não vou ler Livros salados, acesos por dentro E sei que nem sempre respiro Esqueci-me de como se desdobram as palavras para que elas possam voar Vaguei-o na paisagem pelo lado mais distante da paisagem Caminho por uma floresta como quem abre a porta de uma casa onde já não mora Hoje vejo-te a minha janela Estás debruçada à janela da tua ausência Não me lembro do nome da ponte onde me ensinaste o nome de um rio Esqueci os lugares suspensos na luz dos teus olhos Lembro-me de poucas coisas, amor Mas sei-te livros onde o sonho e a insónia não têm lugar Um chão de livros onde no fundo da noite reclina o corpo Este chão onde a sombra e a luz se confundem Palavras iguais ao teu silêncio Palavras acesas lá em cima Nas páginas mais distantes Terra que recusa dizer-se E este vento que não sabe o que quer Por isso pergunto Por que batem as janelas da alma Quando as tenho todas fechadas? Não sei Só sei Que há livros que nunca serão escritos